Obrigada por estar aqui connosco hoje. Podemos iniciar com você a dizer-nos qual foi o motivo que a levou a formar o Partido Humanista de Angola e a apresentar-se como candidata no Parlamento, por favor. Obrigada. O que está a passar? Acho que tem começado não, porque isto está há alguns problemas de conexão, por favor. Consegue-me ouvir? Sim, sim. Pode começar, de meu favor. Houve alguns problemas e a conexão, isto te parou imenso, por isso se puder recomeçar, agradecer. Ok. Eu disse que o que me levou a formar o Partido Político é para que houvesse uma outra forma de fazer política, uma outra voz no mosaico político angolano, na medida em que os tradicionais partidos têm uma forma de fazer política que é praticamente de um conflito permanente. já foi um conflito armado de longos anos e alcançada a paz, o conflito verbal continua, significa que achamos que era necessário uma outra forma de fazer política, que olhasse para o objetivo que é a construção ou a restauração da dignidade da pessoa humana, Porque com a situação que se viveu em Angola por longos, longos e sofridos anos, deteriorou completamente o modo de vida dos angolanos, deteriorou a dignidade da pessoa humana, levou a que as pessoas vivessem sem dignidade nenhuma e que esta questão estivesse um bocadinho, se não um bocadão, relegada para um plano de não prioridade. Então, nós entendemos que o Partido Humanista de Angola poderia ser um elemento essencial para a restauração do humanismo na nossa sociedade. Ok, ok, obrigada. Então, assim, quais são os temas centrais que formam a sua gestão parlamentar? É o entorno mesmo do humanismo, porque se formos a ver a vida em sociedade, a vida dos seres humanos, têm vários aspectos que requerem que sejamos humanos, tanto no acesso à saúde, no acesso à educação, no acesso às terras, na desburocratização da administração, que impede que a administração, a burocracia administrativa impede que as pessoas tenham acessos aos seus direitos, para que as pessoas se realizem. Então, os nossos temas fundamentais são aqueles ligados mesmo aos direitos humanos. e olhamos com bastante atenção os direitos humanos das mulheres, que malmente têm sido tidos em conta, e são esses os temas que principalmente nós, que são a nossa bandeira para humanizarmos a nossa sociedade, ou a nossa sociabilidade. Ok. E tem-se associado com algumas organizações sociais, principalmente para tentar impulsionar os seus projetos legislativos legislativos com o apoio popular? Formalmente, com as associações, nem por isso, mas é mais com as bases, as bases sociais. Os nossos membros, os cidadãos e ex-cidadãs, de uma maneira geral, porque nós aqui em Angola, as associações, ou os partidos, ou as organizações, não têm muito a tradição de apoiarem os partidos políticos. Cada um está no seu mundo e defende aquilo que é o seu projeto, mas nós temos um suporte bastante alargado e forte no seio dos institutos, e no seio dos cidadãos e no seio das cidadãs, sobretudo. Obrigada. O que pensa da ideia do Fórum Humanista Africano, que está a ganhar bastante força em conversão com a presença, em países como o Zâmbia e o Cânia, por exemplo? Eu acho o objetivo bastante interessante e provável mesmo, porque as nossas sociedades, todas elas, precisam muito deste toque do humanismo, porque há de concordar comigo que esta sociedade que nós estamos atualmente, de tal forças que nós não controlamos nem conhecemos, criaram a moda do consumismo, criaram a moda da concorrência, como é que é dizer, do confronto, porque é praticamente um confronto latente, e a solidariedade desapareceu entre as pessoas. e então é necessário que se regresse a modelos de sociedade com mais solidariedade e daí com mais humanismo, porque não pode haver solidariedade sem humanismo, e temos que ter em conta que o ser humano não sabe que só nós como humanos chegamos onde nós chegamos por via da solidariedade entre os seres humanos, senão não teríamos resistido às intempéries, até da própria natureza. mas quando se abate a solidariedade, fica uma lacuna que até põe em causa a humanidade no seu todo. E então, o Partido Socialista de Angola e todos os humanistas, todos os humanistas, é bom que criem essa rede não horizontal, porque todo mundo nos rasga que é uma bandeira da humanidade, que é a solidariedade. Então, isto seria um projeto que o Partido Humanista de Angola poderia e gostaria de aderir? É claro que sim, é claro que sim, porque nós integramos-nos nesta rede do humanismo internacional, partindo da Angola, porque aquilo que eu digo, a humanidade é um todo, a humanidade é um todo, e se todos nos unirmos, se todos estivermos conectados para desenvolvermos, propagarmos, reforçarmos os princípios humanistas, a humanidade sai ganhando. Ok, obviamente. Então, que tipo de apoio do Fórum Afro-Ecan, neste caso a informação, gostaria de receber? Como nós somos um partido novo, nós saímos de ter apoio no domínio da formação, no domínio da divulgação das nossas atividades, no domínio do intercâmbio, do ponto de vista político e tecnológico, e noutros domínios que forem combatíveis com o Fórum. Só um segundo, por favor. E que tipo de outro apoio também, ainda gostei nada da pergunta anterior, que tipo de apoio de outros humanistas também gostaria de receber e que recebe atualmente? Atualmente, nós temos bastante apoio, temos bastante adesão, e o reforço dos nossos programas e nossas atividades, porque é como tudo, estamos no princípio, mas foi um princípio bem, como é que ia dizer, foi um princípio fértil, direi assim, porque logo a primeira tentativa tivemos dois deputados no Parlamento, só isso denota que a mensagem humanista é muito bem acolhida. e o trabalho que nós estamos a fazer, não é, leva-nos a acreditar que no decorrer do tempo, nesse processo de crescimento, de mobilização, nós poderemos atingir níveis bastante elevados. Então, sendo assim, como é que é a sua relação com os meios sociais, os meios de comunicação? Consegue difundir bem as suas propostas, as suas ideias, ou tem algum tipo de impasse? Não, não, não há impasse nenhum, não há impasse nenhum, só que há uma diferença. No período da campanha eleitoral, há uma forma diferente, não é, da maneira como os meios de comunicação social lidam com os partidos políticos. Agora, fora do tempo da campanha eleitoral, existem aberturas, nós podemos fazer passar os nossos comunicados, as nossas ideias, mas já não com tanta virtude. Nós também, como agora estão à disposição outros meios tecnológicos, nós fazemos recurso à internet, também por essa via nós fazemos passar com bastante facilidade as nossas mensagens. Ok, ok. Sim, realmente a internet tem o seu lado positivo. Então, assim, que mensagem gostaria de enviar a outros humanistas, principalmente africanos, em todo o mundo? A mensagem que eu mandaria a todos humanistas é que nós nos uníssemos todos, porque a humanização da sociabilidade aqui entre nós, nesse planeta, depende de nós, porque não podemos esperar nada daqueles que nos desumanizam. Ficarmos à espera que mudem ou melhorem para os seres humanos viverem com a humanidade que lhes é íncita. Estaremos a enganar-nos a nós próprios. Então, compete a nós que abraçamos essa filosofia e política humanista, unirmos-nos, trabalharmos, divulgarmos essa mensagem. O humanismo seja... Florvela, ela se saiu. Florvela, eu entendi tudo o que você disse, a pesar de que, ademais, o aclarou Carolina, muito bem. Sim. E me parece muito positivo que você tenha essa visão sobre que devemos estar todos em contato, não somente na região da África, mas também em todo o mundo. Então, eu vou começar desde agora em mais a mandar a informação periódica de o que estamos fazendo em África na preparação do foro. Sim, sim. Temos gente que participa em Mozambique, em Kenia, em Uganda, em Zambia, em Senegal. E, desde logo... ...de base social em Tanzânia. Então, de essa maneira... E há uma pessoa que acabou de completar o curso... ... ...é de Tunísia. Ou seja, também queremos ir cubriendo o norte de África, que tem uma base cultural diferente, porque é árabe, mas de essa maneira vamos trabalhando em conjunto. Então, vamos manter-se bem informado de tudo o que se está fazendo e de que projetos pensamos que podem servir na base social de lo que se pode extraer uma ventaja mais particular, ou ver que organizar intercâmbio entre gente que está já em Angola e gente que está, por exemplo, em Kenia ou em Zambia. Porque há bastante experiência acumulada sobre como ir organizando as comunidades de gente que, se não, está muito abandonada. Sim, 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 sim. Eu... Seria muito bom, seria muito bom, porque nós aqui começamos como um ato de coragem. Então, precisamos de andar e contar com absolutamente todos, porque só todos é que nós poderemos levar avante esta missão que é de humanizar. Eu digo, vamos humanizar Angola, mas também diria, vamos humanizar o mundo. O mundo, exatamente. Porque o mundo está completamente desumanizado. Exato. Aqueles que só pensam nos lucros e para obter os lucros, eles coisificam as pessoas. As pessoas atualmente estão coisificadas, são coitas ao serviço daqueles que querem enriquecer. são pessoas a quem se nega o acesso a direitos e aos recursos naturais dos seus países. E então, temos que juntar as nossas vozes para ver se nós podemos contrariar essa situação. É estupendo, não é? Muito, muito bem. É como qualquer um dos grupos onde estamos trabalhando. E queria perguntar uma coisa. Tu entiendes inglês? Te comunicas também em inglês? Ou principalmente português? Entendo inglês. Posso falar um bocadinho de inglês, mas não bem. Mas entendo melhor do que falo. Mas se pode ler um pouco, se pode entender, porque alguns materiais que temos estão em inglês, mas podemos traduzir. Sim, para leitura pode ser. Quando alguém fala, também entendo. Leitura também entendo. Perfeito. Muito bem. Porque nós vamos saltando as barreiras de idiomas porque separam demasiado. Então, nos comunicamos do melhor modo possível, que seja o idioma mais fácil para a gente de cada lugar. Mas há muita informação que está em vários idiomas e por isso vamos ir mandando o que haja. Ok, ok. Inglês está bem. E se não, Carolina nos ajuda. É, não me faltou o problema de hoje. Eu lhe pido desculpas de novo por a demora que temos tenido, mas estas coisas, às vezes, com as comunicações funcionam. Não, não faz mal. A internet tem coisas dessas. Não faz mal. Eu compreendo. Sim. Bom, e foi um prazer podermos ver. Tudo isso que está gravado, então vamos traduzir em vários idiomas junto com as imagens. E lhe faremos chegar uma cópia quando esteja feita. O que vai ser a edição é seguramente David. Muito obrigada. Igualmente. Muito obrigada. Obrigada, Carolina. Obrigada.